Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu precisei me separar do Adélio porque ele chegou ao ponto de pensar que eu era sua mãe. Ele não fazia nada e esperava tudo de mão beijada. E quando eu dizia que ele podia fazer alguma coisa por si mesmo, ele respondia que ao me casar eu tinha plena consciência de que uma mulher era criada para cuidar do marido exatamente como uma mãe. E a gente batia de frente porque eu dizia que aquele pensamento machista dele iria acabar com o nosso casamento. Mas o Adélio insistia que eu estava querendo ser igual às desocupadas das cunhadas dele. Mas eu ia cair do cavalo porque ele era homem e mulher em cima dele não criava asas. E não conseguíamos nos entender e por isso falei para ele que queria me separar. Mas o Adélio perdeu o controle e não respeitou o nosso filho que estava comendo seu mingauzinho e me agrediu. Ele me socava, gritava comigo e se não fosse a intervenção de um vizinho, acho que eu teria morrido. Quando os homens do quintal onde morávamos ficaram sabendo do que o meu marido fez, mandaram um recado para ele, ordenando que nunca mais aparecesse por ali. Avisaram que caso contrário, ele veria como era ser espancado por alguém mais forte. Eu fiquei muito machucada. O meu rosto e os meus olhos ficaram muito inchados. E o meu filho, Paulo César, tinha apenas dois aninhos na época. E quando ele olhava para mim, dizia, Dodói, mamãe, Dodói. O Adélio não pisou mais em casa, porque temia sofrer represária. Mas a mãe dele e as irmãs não me deram paz. Todos os dias elas vinham na minha casa, na minha porta, me amaldiçoar. Falar que se acontecesse qualquer coisa com o Adélio, eu iria sofrer um bocado. Graças a Deus, eu sempre tive pessoas boas ao meu lado. E meus vizinhos eram verdadeiros anjos. Desta vez foram as minhas vizinhas que se cansaram das ameaças e partiram para cima da minha sogra e das minhas cunhadas. E foi um verdadeiro pandemônio, com puxões de cabelo, rasgões de blusa e saias sendo arrancadas. Quando eu corri para apartar a briga, elas insistiram para que eu entrasse e deixaram claro que aquela briga não era mais minha, mas sim delas. Eu não tinha família em São Paulo. A minha mãe e os meus irmãos moravam em Sergipe. E como eu sempre fui a mais ousada de casa, decidi me aventurar e me mudar para São Paulo. Assim, sem conhecer ninguém, embarquei no ônibus apenas com a cara e a coragem, pedindo a Deus que me guiasse em minha caminhada. Mamãe sabendo que quando eu colocava algo na cabeça, nada tirava, ficou rezando por mim, esperançosa de que tudo daria certo. E que não seria apenas um sonho frustrado, mas sim um sonho realizado. Enquanto eu partia, eu vi minha mãe com as mãos levantadas, rezando por mim. E eu me senti forte. Quando desembarquei na rodoviária, olhei para todos os lados e resolvi seguir sentido contrário do que o ônibus havia feito. Andei bastante, mas foi bastante mesmo. E depois peguei um ônibus, após outro, até que acabei indo parar em Diadema. Um lugar completamente desconhecido para mim, bem diferente da minha terra. A princípio eu pensei, meu Deus, que loucura estou fazendo longe da minha mãe, dos meus irmãos. E se acontecer alguma coisa comigo? Meu Deus, eu estou no meio de uma selva de pedra. Me ajuda. E como eu havia feito, a minha escolha em dar certo não podia retroceder. E dali em diante, era seguir em frente com determinação e coragem. Olha, eu já estava cansada de andar sem rumo. E com uma chuva forte que se formou assim repentinamente, eu parei em uma pequena lojinha que vendia de tudo um pouco. No entanto, estava muito desorganizada e suja, com poeira sobre as mercadorias. E, na minha opinião, era um ambiente desanimador. E provavelmente, não havia clientela. Mas a dona, por algum motivo, estava ali, sentada fazendo tricô. Quando ela notou a minha presença, perguntou se eu precisava de alguma coisa. E eu respondi que eu estava buscando um emprego. A senhorinha riu e disse que ali seria difícil, pois mal conseguia se manter. E que só mantinha a loja aberta, porque não precisava pagar aluguel. As coisas estavam muito difíceis para ela. E foi contando a vida. E dona Bernadette admitiu que realmente estava precisando de alguém para ajudá-la na loja. Pois a sua filha só queria saber de passar o dia inteirinho assistindo televisão. Além disso, sempre que pedia qualquer favor, acabava em gritaria. Mas, infelizmente, não poderia me ajudar, porque não tinha condições de pagar um salário. Mas eu disse a ela que se ela me desse um cantinho para ficar e comida, eu trabalharia para ela por um tempo, até me organizar na vida. Além disso, me ofereci para fazer algumas pinturas em cerâmicas e em vidro, já que eu tinha bastante experiência com artesanato. A dona Bernadette disse que não sabia. E eu continuei dizendo que havia acabado de chegar na cidade e que não conhecia nada e nem ninguém. E a dona da loja pediu para que eu esperasse e chamou a sua filha. De lá de onde estava, a filha reclamou com a mãe. Mas a dona Bernadette a chamou novamente até que, por fim, a Patrícia surgiu com a cara mais fechada do mundo. Quando olhou para a mãe, pediu para que ela fosse bem rápida e tudo com muita grosseria. Bom, a dona Bernadette apresentou então a ela as minhas necessidades. Mas a moça simplesmente dizia não para tudo. E no final, ela ainda afirmou que eu poderia ser uma bandida, uma criminosa. Fui insultada. Eu não pude suportar ficar quieta. E retruquei dizendo que se eu fosse uma bandida criminosa, jamais iria roubar uma loja onde nem as moscas entravam. Além disso, argumentei que bandidos roubavam gente rica e não gente pobre. A moça disse algumas coisas. E eu expliquei. que tinha vindo de outro estado, mas a Patrícia não me deixou terminar e na arrogância afirmou que eu deveria ser muito burra para sair da minha casa. E outra, ela não tinha obrigação de me ajudar porque gente burra deveria sofrer mesmo. Eu não aguentei ficar calada e falei que ela era uma moça arrogante e que mesmo que eu tivesse sido burra por ter saído do meu estado, mais burra ainda era ela por ficar em frente à televisão o dia inteiro vendo pessoas que já tinham vencido na vida. E discutimos. E a dona Bernadette nos pediu para parar e finalizou dizendo que já tinha tomado a sua decisão e que iria me deixar ficar no cômodo que ficava no fundo da loja. A Patrícia ficou inconformada dizendo que iria colocar uma pessoa que a gente nem sabia quem era dentro de casa. mas a mãe dela pediu para ela se calar e afirmou que já que a coragem dela era só para ficar em frente à televisão ela iria ter coragem sim de também colocar alguém para ajudar na loja e se tudo desse certo quem sabe a loja dela fosse mais visível. A moça deu um grito como se não quisesse acreditar no que a mãe dela estava falando e subiu as escadas me xingando. Dona Bernadette olhou para mim e disse agora é a sua vez de me mostrar que eu fiz a coisa certa e combinamos que eu ajudaria na loja em troca de moradia e comida e conforme as coisas fossem melhorando falaríamos sobre salário conforme os dias iam passando decidi que precisávamos fazer algo diferente e por isso no dia das crianças me fantasiei de criança grande com direito a Maria Chiquinha e tudo fiquei em frente a loja oferecendo pirulitos para as crianças e convidando os pais para entrarem e conhecerem as promoções do dia e aquela foi a primeira vez que mais de 20 pessoas entraram na loja e eu pude ver a alegria nos olhos da dona Bernadette cada vez que uma cliente perguntava o preço de algum item e foi assim que começamos a chamar a atenção das pessoas escrevíamos a mão as promoções do dia como leve 3 pague 2 sem contar que o que mais atraiam as pessoas eram as minhas artes a dona Bernadette pediu para eu me dedicar apenas as pinturas enquanto ela e a Patrícia cuidariam da loja assim nós três nos unimos com o tempo a Patrícia foi se aproximando e nos tornamos melhores amigas e eu ensinei a ela todos os tipos de artesanatos que eu sabia e ela pegou tudo muito rápido como a loja ainda não conseguia me pagar arrumei um emprego mesmo assim a noite quando eu chegava do trabalho deixava algumas encomendas prontas e foi nesse emprego que eu conheci o Adélio ele era um rapaz muito atencioso demonstrava interesse em tudo que eu falava e até me acompanhava ao ponto de ônibus e isso foi me conquistando aos poucos e quando eu dei por mim estava completamente apaixonada por ele Adélio me levou para conhecer a sua família e eu apresentei a dona Bernadette e a Patrícia na sequência começamos a namorar e para não cair na tentação e não fazer nada antes do casamento decidimos nos casar apenas no cartório Patrícia também conheceu um rapaz e casou-se com ele e convenceu a mãe de vender o imóvel e eles se mudaram para Aparecida do Norte e só voltei a encontrar a Patrícia anos mais tarde e assim que as únicas pessoas que se importavam comigo se mudaram o Adélio automaticamente passou a ser grosseiro a me dar ordens e na empresa onde trabalhávamos ele conversou com o encarregado e não sei que tipo de acordo que fizeram mas eu acabei sendo demitida além disso o Adélio me proibia de fazer os meus artesanatos dizendo que eram todos horríveis e não tinham nenhum toque de requinte e ele não queria ficar olhando para aquelas coisas sem graça não sei o que aconteceu com o Adélio com quem eu namorava porque esse com quem eu me casei me humilhava ele me chamava de sergipana feia pra caramba e dizia que eu tinha que levantar as mãos para o céu e agradecer que ele tinha se casado comigo argumentava que por isso eu tinha que fazer tudo para ele sem reclamar porque pelo menos ele tinha sido corajoso o suficiente para encarar uma mulher feia como eu e o meu marido queria tudo de mão beijada café na cama comida no prato roupa na mão e um dia eu disse que eu não era a mãe dele e o Adélio se revoltou foi quando eu não aguentei mais depois da briga das minhas vizinhas com a minha sogra e as minhas cunhadas a família dele desapareceu da minha vida e felizmente eu tive o apoio e auxílio dos meus vizinhos quando eu me recuperei da surra busquei rapidamente por um emprego pois o mês estava seguindo logo e o dono da casa viria cobrar no entanto faltando dois dias para pagar o aluguel ainda não havia encontrado um trabalho e por isso passei a noite toda chorando e pedindo a Deus por uma provisão por uma providência divina pois se não pagasse o aluguel provavelmente o senhor Malaquias iria me pedir a casa de volta e para onde eu iria com o Paulinho e naquele momento eu estava me sentindo tão sem vontade de fazer qualquer coisa completamente desanimada até mesmo a minha paixão pelos artesanatos havia desaparecido as dificuldades pelas quais eu estava passando tinha tirado completamente a minha motivação era como se eu estivesse em um buraco negro sem conseguir encontrar uma saída o dia amanheceu e eu ainda não tinha conseguido pegar no sono e me levantei fiz um café e preparei o mingau do Paulinho enquanto isso ouvi alguém bater na porta e perguntei quem era e para minha surpresa era minha vizinha a dona carlota ela era uma espécie de síndica do quintal e todos os problemas que surgiam as pessoas se dirigiam a ela porque ela resolvia a dona carlota perguntou como eu estava e em seguida me entregou um envelope e disse que era o valor do meu aluguel e que todos do quintal tinham ajudado porque sabiam que eu era uma pessoa boa e garantiu que enquanto eu não arrumasse um emprego eles iriam me ajudar no aluguel além disso ela me pediu para fazer os meus artesanatos pois iria levar para um amigo que trabalhava com artes e se ele se interessasse seria uma ótima oportunidade para mim eu chorei meu Deus pois eu não esperava que as pessoas pudessem se unir para me ajudar daquela forma e me lembrei da minha mãezinha que sempre dizia que quem tinha amigos tinha grandes tesouros e os meus vizinhos eram meus tesouros e eu iria fazer de tudo para honrar aquela ajuda fiz algumas peças e entreguei para dona carlota levar a esse tal amigo e fiquei pedindo a Deus para entrar com providência não tive resposta de imediato então eu fui me virando fazendo uma faxina aqui passando uma roupa ali e um dia a dona carlota apareceu na minha porta acompanhada de um homem bem vestido e elegante e me apresentou o Logan um canadense apaixonado pelo artesanato brasileiro ele não falava muito bem o português mas conseguiu expressar que não imaginava que aqueles artesanatos lindos eram feitos pelas mãos de uma mulher ainda mais linda e que estava tão encantado com os artesanatos quanto comigo fiquei bastante constrangida com o comentário do Logan mas a dona carlota rapidamente interveio dizendo que era apenas a maneira dele de ser e que ele era simpático daquele jeito mesmo por natureza Logan e eu formamos uma boa parceria pois ele tinha uma ampla rede de clientes tanto no Brasil quanto no exterior confesso que ele foi como um elevador na minha vida me impulsionando cada vez mais para cima e com o trabalho prosperando pude ajudar a minha mãe e os meus irmãos e os convidei para morar comigo em São Paulo mas a minha mãe disse que não ia sair de Sergipe de jeito nenhum para ela aquele era o lugar onde nasceu e lá seria também o seu lugar de descanso os meus irmãos já tinham as suas próprias famílias e apenas a minha irmã caçula a Loreta veio morar comigo quando a nossa mãe faleceu quando eu me mudei do quintal onde morava fiz questão de devolver o valor que eles haviam me emprestado pois pra mim tinha sido um empréstimo sabe eu sabia que ninguém ali no quintal nadava em dinheiro além disso fiz questão de presente a los com a minha arte e deixei claro que se precisassem era só me ligar deixei o meu cartão de visita com cada um deles mas eles não me procuraram decidi que era hora de encerrar oficialmente o meu casamento e buscar o divórcio sabia que aquele passo era necessário para seguir em frente e após tomar a decisão procurei por um advogado e dei início ao processo de divórcio e durante esse processo me encontrei com Adélio o meu ex-marido ele estava mais magro mais velho mais acabado segundo ele estava passando por uma fase difícil sem emprego e eu garanti que se ele assinasse o divórcio não iria exigir a pensão porque tudo que eu queria era minha liberdade e foi um encontro carregado de emoções mais necessário para ambos seguirem adiante com suas vidas e após Adélio assinar os papéis do divórcio a sua atitude fria e distante deixou claro que ele estava determinado a se afastar definitivamente do Paulinho justificando que seria melhor o menino viver longe dele e desde então nunca mais vimos o Adélio quando o Logan soube que eu estava divorciada ele começou a me flertar sabe no entanto tudo que eu menos queria naquele momento era me envolver com um outro relacionamento eu deixei claro para ele que o que havia entre nós era apenas trabalho e embora o seu interesse fosse nítido eu precisava de tempo para me curar e focar em mim mesma antes de considerar qualquer tipo de envolvimento romântico novamente e aproveitei ao máximo a minha vida ao lado do meu filho e da minha irmã afinal nesse momento eles eram tudo o que eu queria ao meu lado um dia o meu telefone tocou e para minha surpresa era a Patrícia a filha da dona Bernadette ela havia conseguido meu contato através dos meus antigos vizinhos e me fez um convite para ir visitá-las quando eu quisesse a Patrícia compartilhou que a sua mãe estava bem e que elas haviam montado uma loja de artesanato e que estava indo muito bem ela me agradeceu por ter entrado em suas vidas e afirmou que ficaria esperando a minha visita e que a dona Bernadette estava com muitas saudades e eu fui visitá-las na aparecida do norte e foi maravilhoso rever as primeiras pessoas que me acolheram na marra quando eu cheguei em São Paulo relembramos os dias que uma implicou com a outra e quando finalmente decidimos colocar a loja para funcionar sinceramente ver como a vida delas tinha progredido me encheu de alegria e gratidão meses depois eu recebi a triste notícia do falecimento da dona Bernadette e sem hesitar voltei para dar apoio a minha amiga em um momento tão difícil como aquele e conversando com o Logan ele disse que estava decidido a voltar para o Canadá e deixou claro que não queria mais ficar esperando por alguém que não tinha olhos para ele e que sinceramente ele não havia nascido para ficar em espera indefinida e que precisava seguir em frente com a sua vida e me deu um adeus com tanta certeza que eu pensei que nunca mais fosse vê-lo e aquilo aquilo mexeu comigo eu confesso que eu fiquei tão angustiada que corri até o apartamento onde o Logan morava e quando ele surgiu na porta as palavras saíram de mim sem filtros e eu disse que gostaria de tentar e que acreditava estar apaixonada por ele o Logan continuou mais alguns anos no Brasil e a gente a gente se casou tivemos mais um filho o Thomas e a dona Carlota ficou sendo a madrinha dele hoje estamos estabelecidos em Vancouver o meu filho mais velho tem 17 anos e o Logan o adotou como um verdadeiro filho e eles são muito parecidos o meu marido não faz acepção entre os meninos para ele os dois tem os mesmos direitos minha irmã Loreta decidiu voltar para o Brasil após conhecer um brasileiro pela internet e se casou com ele a dona Carlota ainda vive e mesmo em sua idade avançada ela não passa um ano sem ligar para o seu afilhado para desejar muitas felicidades e muitos anos de vida e ele ama madrinha sabe das humilhações do meu casamento eu ergui um caminho de superação e me sinto uma mulher realizada e de sucesso testemunhando que é possível transformar dor em poder ir